Dias bons é tudo o que queremos e buscamos, pois é, que legal seria se vivêssemos cada amanhecer sem que os momentos maus nos atingissem. No entanto, são as batalhas diárias que nos fortalecem e nos amadurecem para as grandes lutas. Portanto, carregue dentro de si o sol pulsante da vida e a energia contagiante da fé. Estes elementos juntos podem dissipar todas as trevas, alegrando o nosso viver, inundando o nosso ser e proporcionando a cada um de nós exalarmos o perfume do querer bem. Onde passamos, produzimos sorrisos e deixamos saudades. Isso mesmo, saudades. Quem não gostaria de ter alguém assim ao seu lado? Cabe a você transformar-se neste ser. É possível? Claro! Posso todas as coisas em Cristo que me fortalecem. Filipenses 4.13. Um minuto e nada mais.